E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô dele Eu tô virando o copo E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, não tô dele Eu tô virando o copo Bora dançar, bora coxa o meu povo, deixa tu gravizar Eu tô pra levantar da mão e dançar no friseiro E hoje eu tô de folga, hoje eu tô de folga, hoje eu tô virando o copo Bora coxa o meu povo, deixa eu virando o copo Bora coxa o meu povo, deixa eu virando o copo Agora ele amassar de poeira Eu vou lá com ela, enquanto eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, enquanto eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela, na boca da minha mulher Eu sei que eu não valho nada, mas hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa, chega em casa, chega em casa Eu chego bem pertinho dela, chamo ela de aberto Ela vem me abraçar Ela não larga, eu não largo ela, ela não larga Eu não largo ela, e quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Eu vou dar um braço pro meu parceiro Galego do Golfo é atrevido Esse é atrevido, meu irmão Alô minha amiga Silvani Pega descendo que subindo é contramão Vira pra dar um forte abraço a minha amiga Sandra Alô galerinha do Golfo e Serra do Sol Alô galerinha do Golfo e Serra do Sol Isso é golpe atrevido Essa história que eu vou fazer amor com ela Todo santo dia Mas quando ela vai dormir, eu entro na farrala e mão salva e pinga Hoje eu vou beber, não bate o pau Não bota uma lança, solta a banda rasgada Chega por cima, logo de noventa e corrom Não é pendável e mais de quinhentos modão Hoje eu vou beber, não bate o pau Hoje eu quero sucesso Hoje eu quero sucesso Não é pendável e mais de quinhentos modão Hoje eu quero sucesso, meu irmão Alô galerinha do Golfo e Serra do Sol Eu te prometo que eu já não vou beber E essa noite eu vou dar eu e você O jantazinho sem levar nada a cumprir Porque você com a minha única tese E essa história eu conto pra ela Todo santo dia Mas quando ela vai dormir, eu entro na farrala e mão salva e pinga Hoje eu vou beber, não bate o pau Não bota uma lança, solta a banda rasgada Chega por cima, logo de noventa e corrom Não é pendável e mais de quinhentos modão Hoje eu vou beber, não bate o pau Não bota uma lança, solta a banda rasgada Chega por cima, logo de noventa e corrom Não é pendável e mais de quinhentos modão Chama a batacadista apaixonado O meu coração é claro Alô, louca do Torval Gravando tudo ao vivo E hoje é sexta-feira, eu vou abrir meu paredão Vou te levar novinha pra curtir o pacadão Eu me amarro no sujeito Eu me amarro no sujeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir o meu pacadão E todo final de semana E todo final de semana eu conto com a bolsa Já continuo pra perceber E tem que respeitar a pancada Tudo pra me fazer amor E vem aqui pro meu pacadão Agora faz isso E vem aqui pro meu pacadão Eu me amarro no sujeito Eu me amarro no sujeito, descendo até o chão Sei que você tá querendo sentir o meu pacadão E todo final de semana eu conto com a bolsa Já continuo pra perceber E tem que respeitar a pancada Já continuo me fazendo amor E vem aqui pro meu pacadão Agora faz isso E vem aqui pro meu pacadão E vem curtir o seu abração Já continuo me fazendo amor E vem aqui pro meu pacadão Agora faz isso E vem aqui pro meu pacadão E vem curtir o seu ringão Jestorio meu parceiro Da no Pastão Roberto Hm Ha Joe magneto O neu Antônio Armando Armando Hoje eu quero a curte, saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, jogo fim de semana Hoje eu quero a curte, saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Quando eu chego na balada, o garçom anda um parceiro Eu tava um copo de beijo, eu vou cair Hoje eu estou a noite inteira, defendei a minha voz, vou dançar, ouvindo o som da voz São filé, são filé, e o meu camarote tá cheio de molé São filé, são filé, tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Hoje eu sou meu parceiro Tô solto na balada, jogo fim de semana Hoje eu quero a curte, saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, jogo fim de semana Hoje eu quero a curte, saí com a mulherada Chega de trabalhar, hoje eu vou me divertir Tô solto na balada, quando eu chego na balada O garçom anda um parceiro, eu trago um copo de uísque Eu vou cair no dia, vou dançar a noite inteira, defendei a minha voz Ouvindo o som do som São filé, são filé, e o meu camarote tá cheio de molé São filé, são filé, a piapa e a baiana, ela não sai do meu pé Oh! Tá fede, chega aí Rapaz, Nicciua, é essa massa Oh! Oh! Aleman, passou Mor Betham Val Produção E se arrebenta birman funk novel Lor ben Tô solto na balada hoje tem Bar, rob Uh! Bó A galera vem curtiu com los Se poste o som de DJ, me abre o paredão Os mano e a mina, vou curtir no batidão E rola a pavela, rola na canjada Entrando assim, vai ser batida feitada Se você ver curtir o forro do mundo Rola em mim, me curtir o som Se você ver curtir o forro do mundo Rola em mim, me curtir o forro do mundo E na balanda hoje tem E a galera, me curtir com nós E poste o som de DJ, me abre o paredão Os mano e a mina, vou curtir no batidão Rola no segredo da pista, daqui é sucesso E rola na pavela, rola na quebrada Entrando assim, vai ser batida feitada Se você ver curtir o forro do mundo Rola em mim, me curtir o outro tom Se você ver curtir o forro do mundo Rola em mim, me curtir o maquin E na balanda hoje tem Rola, rola E a galera, me curtir com nós E poste o som de DJ Os mano e a mina, vou curtir no batidão E o contato para o senhor é 75 991 63 7609 Fala com o nosso parceiro O maior produtor E essa pastora, senhor Tá chegando por aqui o moleque o maquin Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ela aqui só para arrebentar com nós O mole, mole, mole é novo só para arrebentar com nós O mole, mole, mole é novo só para arrebentar com nós O mole, mole é novo só Tá chegando por aqui o moleque o maquin Todo mundo pira logo no seu rebolado Eu vou chamar logo ela aqui só para arrebentar com nós O mole, mole O mole, 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 mole Vai mole aqui Vai moleque O mole, 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 mole E a galera da forte abraça A galera de Pensa Branca, Guaribas, Alagoas, Barros, Dura E a galerinha de Itabeira vai marcando o presente Eu vou mandar um forte abraço A minha amiga Craig Do fã clube Sonho da Pensa E a pena que acabou E meu coração chorou Oh, 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 oh O seu cheiro é que o nosso é só E na memória tá cavado o corpo debaixo do começo A gente pensou, será que você... Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem É que se faz, é que se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela é tanta esfera Ela não alineou com algum passarinho Pra poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pôr, me fala aqui Quando ele se falou da loja Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Vamos chegar mais Vamos no nosso alô, parceiro Jim Tá marcando presença Alô, minha amiga Simone Alô, minha amiga Júlia Pensando bem, você se merece Mas a sua história não vai acabar bem Aqui se faz, aqui se paga Ela foi influenciada Por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Dá a notícia que ela tanto espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo, baby, alô Tudo bem contigo Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pôr, me fala aqui Quando ele se falou da loja Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Aonde que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Explique, explique agora Toma a culpa é minha 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 Olha, eu não puder tô pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de um escongelo Só tem o meu travesseiro pra me abraçar Então, menina, então é que tá A gente vai correndo sem contar Em algum lugar, então me diz aí como é que tá Mas a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só um braço pedido, eu vou falar Pra se te fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra se te fazer nananá, nananá Bora dançar, meu povo! Esse é swing da pizarra! Alô, meu parceiro, Valpro do Sul Nós estamos juntos História, swing, parceiro! Rolando pro teto pensando Eu fico imaginando onde você está Um copo de um escongelo Só tem o meu travesseiro pra me abraçar Então, menina, então me diz aí como é que tá E a gente vai... Mas a aula dessa faculdade que eu tô com vontade É só mais um pedido, eu vou falar Pra se te fazer nananá, nananá No seu ouvido eu vou cochichar Pra se te fazer nananá, nananá Subom, fute meu parceiro Isso é paredão, golfeu atrevido Alô, meu patrão, Robben Essa aqui fica a dica, meu irmão E se apaixona com o swing da pizarra assim Alô, meu parceiro, Valpro do Sul Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala toca o swing estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair E ela aceitou, a gente foi cair na farra Descarrafa de vinho ficou mal intencionada Falou que era no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheza, tu nem vendo Pode crer, você merece um prêmio Carrocheza, tu nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado O som do porta-mala toca o swing estourado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Dei a volta na rua e chamei ela pra sair E ela aceitou, a gente foi cair na farra Descarrafa de vinho ficou mal intencionada Falou que era no banheiro e do nada ela sumiu Quando eu fui procurar com outro cara ela sumiu Carrocheza, tu nem vendo Pode crer, você merece um prêmio De mulher mais bandida do mundo Um coração que é vagabundo Vagabundo A segue fica a diga, vai Tira, manda, afasta, abraça, meu bolo do touval Gravando tudo ao vivo Alô, meu locutor Roberto Isso é golfe atrevido O chique é sucesso, isso é o fio Swing da pisa O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Sou fada, as voltas que o mundo dá E não adianta Apesar do tempo passa e o mundo girar E tá com saudade e vai continuar Desapega, inventa pros outros Todas suas mentiras Amava teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto apanhar meu coração aprendeu A se afastar de quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Tome um vezes melhor O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou Que parceiro Lula e arroz Sou fada e volta que o mundo dá E não adianta Apesar do tempo passa e o mundo girar E tá com saudade e vai continuar Desapega e venta pros outros as suas mentiras Amado a teu sorriso, hoje prefiro o meu De tanto amanhã meu coração aprendeu A sapatade quem não me queria por perto Mas já que perguntou Quer saber como estou Com mil vezes melhor que você deixou E o mundo girou, girou E você rodou, 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 rodou O mundo girou, 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 girou E você rodou, 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 rodou Puxa que sucesso meu irmão Você de lá e eu de cá Olhando no mesmo céu Que distância cruel Assista o tempo passar Tento me despeçar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você E essa é uma dúvida especial A meu pratão Qual quando sonha Vamos juntos misturados Negão A verdade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você É nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você É nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você Puxa que é sucesso É meu irmão Já segue da visão E se eu Ao meu do posteiro Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico te esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E vai ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Aqui Me vai levar Minha alegria Meu sorriso Nossa bala Eu não tô bem Será que não me cabe Nessa bala Aí também Rastete Ficatim Quando o posteiro Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico te esperando Mas até quando Vai ficar imaginando Não vai adiantar nada 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 E tem que ficar sentado Esperando Você chegar Não vai adiantar nada Ouvi falar Que vai se mudar Aqui Me vai levar Minha alegria Meu sorriso Nossa bala Ouvi falar Que vai se mudar Aqui Me vai levar Minha alegria Meu sorriso Nossa bala Eu não tô bem Será que não me cabe Nessa bala Aí também Se é seguido A pisada E vai mandar um forte abraço A galerinha de Alagoas Aí marcando presença Alô minha amiga Cleide Tamo junto Alô Zorani Aí pia só Fondei E volta a lenha Na fogueira Deixa a fogueira Queimar E vou mostrar Pertinho dela Para poder namorar E nossa fogueira E querendo Tá queimando Meu coração Diz o que ele começou Na fogueira De São João Eu ganhei O seu amor Na festa De São João Eu ganhei Um beijo Seu E você Meu coração E nossa Bom, não tem segredor Vamos cantar De meio Na fogueira De São Pedro E o São Foneiro Tá tocando Vamos esperar A danção No casado Santo a morte E nossa Bom, não tem segredor Vamos cantar De meio Na fogueira De São Pedro E o São Foneiro Tá tocando Vamos esperar A danção No casado Santo a morte Cadê a galera Da vai que daí Só o cabazinho Por cima Que eu quero ver Alemão Passam Jato Tamo Junto E o Passam Rio Eu ganhei Na fogueira Deixa a fogueira Queimar E vamos Pra pertinho Dela Para poder Desmorar E nossa Pô Tá esquentando Tá queimando Meu coração Porque ele Começou Na fogueira De São João Eu ganhei Eu ganhei O seu amor Na festa De São João Eu ganhei Um beijo Seu E você De coração Nossa Bom, não tem segredor Vamos cantar De meio Na fogueira De São Pedro E o São Foneiro Tá tocando Vamos esperar A danção No casado Santo a morte E nossa Bom, não tem segredor Vamos cantar De meio Na fogueira De São Pedro E o São Foneiro Tá tocando Vamos esperar A danção No casado Santo a morte Segura São Foneiro Arrasta o pé Meu irmão Vamos relembrar Assim que foi Sucesso Amigo Encontre Esse carro Na porta De um mar E abro Porta-mala E põe Pra tocar Aquela canção De saudade Aumenta o volume Ouvindo o canto E deixa tocar E pra minha cinta Pra ele Citar Do outro lado Da cidade Se assustar Para entrar Em casa De ser filhista Que eu já só saio Dessa mesa Depois que carinha E se a folha Vai chegar Cante no silêncio Deixa que com ela Eu entendo Agora eu já sei O que falar Seu filhista Não fecha Esse porta Não me chamava Por favor Meu polícia Vem te dar É só uma canção De amor Puxa que é sucesso Meu parceiro Fudei com o meu servado A força mesmo Do outro lado Aquela canção De saudade Coloca o volume No campo E deixa tocar E sabe A sina Pra ele Citar Do outro lado Da cidade Cante no pé Para entrar Cante cerveja E hoje eu só saio Dessa mesa Depois que carinha E se a folha Chega Pede no silêncio Deixa que com ela Eu entendo Agora eu já sei O que falar Seu filhista Não fecha Esse porta Mala Por favor Seu filhista Vem me dar É só uma canção De amor Seu filhista Arrepio 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 O balina Na roça Foi até o sol Baixar A casada Baixê Você podia entrar Diabou pra Sofuna Tia Tua Que Ninguisso Mas é que o Sofuna Ele só Tocava Ele só tocava Segura Segura Sapone Seu filhista Pisar No mirro O balina Na roça Foi até o Salvinha A casada Você Você pode Estar Tirado No sofuna Tia Tua Que Ninguis E é que o Sofone Ele só tocava De luz e conta Que vinha Fiquindo pra montar O Sapone Eu ria Querendo A cantar E a noite E a Qualquer Ninguisso E é que o Sapone Ele só tocava Aí Última Sucesso Meu parceiro E lá Manda Um forte Abraço A torta A carreira Da parte Pela Que já Tamo Jum Oceano Vou-me Embora Pro Setão Farria Pensando Farria Como Antibio Pensando A retirada De granadeira Vamos Tratar No terreiro Contar Suco Suco A menina Da Bricante Amém Com Mãe Café Tempo Na Alegria Alegria Uma alegria, quando for de um novo dia Se você tá aqui, seu filho Volta pra descer meu pratão Galego do gol foi atrevido Esse sim é atrevido, meu irmão Esse ano eu vou me embora Pro setão, farria, pelo santo Farria, com a de mil Pelas melhores a tirar de canadereia A monta tá no terreiro Conta com o ganso A menina da brinca de amém Amor e café, sempre na presa A alegria, foi sempre de uma alegria Quando for de um novo dia Se você tá aqui, seu filho O último sucesso Segurança, o poder Enquanto o pedido de junho chega Eu vou e vou me saia Enquanto o pedido de junho chega Eu vou e vou me saia Eu vou brincar de roda Eu vou corrompear Pra festejação, só o sol, só o arraia E milhão no maceiro pode quebrar E tem monta tão zelado Tinha pra se arruma Tinha de um campo Tinha de um campo Tinha de um cagá Eu vou tocar pra nós dançar Tinha de um campo Tinha de um campo Tinha de um cagá E tem essa fonte Eu vou tocar pra nós dançar Agora só por ele E lá vai dar um forte abraço Pra meu parceiro Gordo aí, direto de Guarimba Marcando o presente Fala meu amigo Gordo aí, direto de junho Enquanto o pedido de junho chega Eu vou e vou me saia Enquanto o pedido de junho chega Eu vou e vou me saia Eu vou brincar de roda Eu vou corrompear Pra festejação, só o sol, só o arraia E milhão no maceiro pode quebrar E tem monta tão zelado Tinha pra se arruma Tinha de um campo E tem essa fonteira Eu vou tocar pra nós dançar Tinha de um campo E tem essa fonteira Eu vou tocar pra nós dançar Segura essa fonteira O nome da pogueira Não faz notícia de forró Fechão, chão e pó Se o meu comente lá Não faz um do arrefor Paixão, acesa com a luz do sol O nome da pogueira Não faz um do arrefor Fechão, chão e pó Se o meu comente lá Não faz um do arrefor Paixão, acesa com a luz do sol Se o meu comente lá Não faz um do arrefor Se o meu comente lá Não faz um do arrefor Amor, tá falando do meu coração Se o meu comente lá Se o meu comente lá Não faz um do arrefor Calor, e vai no céu e o mar Ó meu marrão, a solidão deste luar Olha São João, a sangue é ver você Chega meu povo e forró já comiçou Chega meu povo e forró já comiçou No momento da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Seu amor com pincela, numa tutua reposta Paixão, assusta com a luz do sol No momento da fogueira, numa noite de forró Pé e chão, chão e pó Seu amor com pincela, numa tutua reposta Paixão, assusta com a luz do sol Pé e chão, assusta com a luz do sol Tá se esfriando a noite inteira Amor, assusta com o meu coração Pé e chão, assusta com a luz do sol Pé e chão, assusta com a luz do sol Calor, invado o céu e o mar Boa, meu barrão A solução, esse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você Oh, oh, oh Oh, oh Chega meu fogo que o forró já começou E o contato para a show é 9991-63-7609 Para Curval Produção Vitória safonê Bora dançar meu povo E eu já comi água lá na ponta d'água Já briei com a mola Fui parar em ser tufé Agora tenho dinheiro Vou até em Juazeiro Procurar uma avenida Eu vou curtir em Petroli Já que estamos dançando Vou passar lá e risar Passar em São Gabriel Até me manchar a pé Vou até em Juazeiro Procurar uma namorada A cega e poeiras A cachaça desovada Com o laço lá em cima Vou chegar em Jocobina É assim dois do oi Procurar o meu tesouro Vou até em Juazeiro Procurar uma namorada E com meu parceiro vinho Bora meu parceiro vinho Bora arrebentar meu irmão Chama-se o vado Vinho Chama-se o vado Chama-se o vado Chama-se o vado пр Hot Alô minha amiga Silvani, chega junto Na emenda, amarra a corda direito Na emenda, pra corda não repitar Na emenda, quero um trabalho bonito Um lenço saindo comigo, fazendo a corda cortar Na emenda, três vezes aqui eu tô A hora de emendar E na emenda, eu vou fazer o higiene Na emenda, de corda, de caroa Na emenda, princesa que eu tô Vou enganar o vovô na hora de emendar Sim, na para só poder Sim, na para só poder Sucesso, meu irmão Bora com o chão, bora se apaixonar E na emenda, eu vou fazer o higiene Na emenda, eu vou fazer o higiene Amazônia fica feita e branca É um rio de bandeira, eu peço o seu calor E cá do chão tem um cavalo de salvador Sem você Sem você Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Você rouba a beleza de qualquer lugar Tchau, 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 tchau Volte logo, ou eu vou aí te buscar Tchau, 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 tchau Já sei ter fim de tudo, se você não dá Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau É um rio de bandeira, eu peço o seu calor E cá do chão tem um carnaval de salvador Sem você Sem você Tchau, 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 tchau Você rouba a beleza de qualquer lugar Tchau, 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 tchau Volte logo, ou eu vou aí te buscar Tchau, 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 tchau Já sei ter fim de tudo, se você não dá Tchau, 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 tchau Volte logo, ou eu vou aí te buscar Joga pra cima